Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje nós iremos ensinar a como plantar pimenta biquinho, tá? A gente ainda não tem esse vídeo no canal, né? E hoje nós iremos fazer esse vídeo, então confira comigo porque o vídeo está bem legal, bora lá! Bom galera, nós temos as pimentinha e biquinho, igual vocês podem ver, né? A gente tira ela ali para poder plantar, certo? Vocês podem comprar semente ou tá tirando assim, assim ela germina mais rápido, certo? Mas vocês podem estar acompanhando a muda ou então pode estar acompanhando a semente, certo? Na casa de ração, na floricultura, então no mercado livre. Bom, a pimenta biquinho ela é brasileira, tá? A origem dela, certo? Nós temos essa outra aí ó, é a rabanela, ok? Mas nós iremos plantar essa aí, a biquinho. Bom, o solo, meus amigos, o solo tem que ser rico em matéria orgânica, ok? E bem drenado, certo? A primeira do biquinho, ela pode ser plantada numa horta suspensa, igual aquela que eu tenho, ou então em vaso, certo? Eu até tinha uma aí em vaso, ok? A gente tira a semente, coloca para secar, certo? Demora aí de um a dois dias para secar, pode estar deixando o sol aí e depois só plantar, ok? Tem preferência para aquelas pimentas mais vermelhinhas, tá? Igual que as outras ali ó, tá em cima daquela pedra. Bom, se for plantar em vaso, vocês vão utilizar o vaso de no mínimo 15 litros, ok? Esse é o mínimo, tá? O pequenininho ali, depois você pode estar transplantando para um vaso maior. Se vocês quiserem já deixar no definitivo, aconselho a vocês a estarem plantando num vaso de mais ou menos uns 30 litros, tá? Daí para cima, ok? Quanto maior o vaso, maior a sua muda e maior o... mais frutos ela vai dar. Beleza? Bom, vocês vão colocar de duas a três sementes, tá? Na sementeira ou então no copinho descartável, certo? E a germinação vai acontecer com 10 dias, ok? Ou vocês podem estar plantando desse jeito aí ó, que é através de estaca, certo? Através de estaca, ela produz um pouco mais rápido, beleza? Bom, para transplantar ela através de semente, né? Plantar através de semente, a muda deve ter no mínimo 10 centímetros de altura, certo? Se tiver maior, não tem problema, é melhor, ok? Bom, vamos para a adubação agora. A adubação, normalmente eu faço 60% de terra, terra normal. 20% de areia, aquela areia comum mesmo de construção civil aí, e 20% de substrato, pra dar 100% ali. Então, ou seja, 60% de terra, 20% de areia, 20% de substrato. Tranquilo? Beleza. Bom, pode acrescentar também, casca de ovos e farinha de ossos também, tá? Vocês podem estar colocando ali, uma ou duas colheres ali, tá misturando e plantando também. Arrega, sempre que for necessário, tá? Deixando aí o solo úmido, ou a cada dois dias, tá? É o que eu sempre faço aqui em casa. Vocês podem ver que as pimentas aqui estão bonitas, né? Depois eu vou explicar pra vocês sobre a poda, tá? Vai ser um outro vídeo sobre a pimenta, sobre a poda da pimenta. Tranquilo? Bom, manter a pimenta no sol o dia todo, certo? A pimenta gosta muito de sol, tá? Bom, ou então, pelo menos 6 horas por dia. A colheita acontece de 4 a 6 meses, ok? Após o plantio. Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Vamos lá pros nutrientes da pimenta. A pimenta é rica em magnésio, ferro, cálcio, fósforo, vitamina C, vitamina B6, vitamina K1, ok? Bom, doenças e pragas da pimenta, né? Que pega ali na pimenta. Tem a mosca branca, a coxonilha, certo? Então os pulgão. E formiga também ataca ela. Pra combater isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar água com vinagre, certo? Eu já tenho um vídeo aí no canal ensinando como é que faz, tá? Mas eu vou explicar aqui pra vocês também. 500 ml de água para 2 colheres de sopa de vinagre. Pulverizar a planta toda. Isso todos os dias, ok? Bom, água com sabão, na mesma proporção desse outro que eu falei com vocês, tá? Ou pimenta malagueta e alho, certo? Vocês vão batendo no liquidificador ali e borrifar na sua planta. Ou então a cauda de fumo, certo? Eu também tenho um vídeo aí no canal ensinando como fazer a cauda de fumo, certo? Ela é muito boa aí, porque normalmente pulgão, coxonilha e moscara branca ataca muito as pimenteiras. Beleza? Olha só que bacana. Quer ter uma muda dessa aí? Então siga esse passo a passo que vocês vão se dar bem, ok? Esse canteiro aí que vocês estão vendo é uma horta suspenso, tá? Eu já fiz um vídeo ensinando como fazer a horta suspenso também, certo? Então aí eu vou deixar só pimenta agora. Tem uns alfaces ali dando semente e tal, mas eu vou deixar aí só pimenta, tá? Do outro lado também eu vou, esse ano eu já vou plantar pimenta também, mas eu vou mostrar pra vocês. Tá? O passo a passo ali, como fazer. Quem quiser também pode estar deixando aí na descrição se vocês querem esse vídeo, se não querem. Se vocês gostaram desse vídeo, se não gostaram, tá? Pode estar comentando aí, não tem problema não. Aqui a gente não liga pra isso não, beleza? Essa é a melhor forma, tá? Da gente estar plantando a pimenta, certo? E olha só pra vocês verem. A cada um mês, a cada mês, né? Vamos falar assim. Eu coloco aí casca de ovos triturados, beleza? E coloco também super fosfato simples, tá? Vocês podem estar comprando, é fácil de encontrar, né? Loja aí de água pecuária, até mesmo aí no mercado livre tem, certo? Olha só pra vocês verem. As minhas pimentas, elas produzem muito, tá? Mas ela fica no sol o dia todo, beleza? Beleza? Sobre a poda, normalmente eu faço a poda dela nos meses também que não tem R, tá? É do mesmo jeito do pomar. Lembra que eu ensinei a vocês como podar lá? Que falei com vocês, dei dica que eu só podo nos meses que não tem R. E sempre dá certo, tá? Então a pimenta eu também faço da mesma forma. Eu podo ela nos meses que não tem R, ok? Eu faço a colheita dela aí, certo? E depois eu podo ela, ok? Por isso que ela produz muito assim, tá ok? Ficou alguma dúvida, meus amigos? Então, deixa aí nos comentários. Deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, caso não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um enorme abraço a todos. Tchau, tchau. E aí 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 E aí